Vocês me ajudaram a escolher, né? E agora está pronta a minha lista dos 50 livros para ler até os 50 anos. Aguarda aí para conferir quais os que eu escolhi. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Xícara Literária. Eu sou a Flaviana, para quem ainda não me conhece. Se está chegando agora, se inscreve, deixa aí seu joinha se gostar. Compartilhe com os amigos, assista aos outros vídeos, fica à vontade, tá, gente? E me indiquem livros, fiquem à vontade para me indicar livros, que eu anoto todas as sugestões e vou ler na medida do possível, tá bom? Gente, então, vim trazer para vocês, demorei um pouquinho, né, para finalizar a lista, porque eu estava pesquisando sobre os livros e tudo, fiz o vídeo, né, para quem não viu, pedindo para vocês me ajudarem a escolher 50 livros para eu ler até os 50 anos. É um projeto pessoal, sei que tem muita gente que faz esse tipo de projeto, mas, né, quis fazer um para mim também, até mesmo para me motivar, né, a ler mais, ler alguns livros aí clássicos, de literatura tanto nacional quanto estrangeira. E se tiver alguém que quer, né, quiser entrar nessa comigo, a gente pode ler juntos. Então, como vocês preferirem, se quiserem, é só me chamar aí, chamar no Instagram, tá? E a gente lê alguma coisa junto aí, se vocês quiserem. Antes de falar para vocês quais foram os livros, 50 livros, acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, né? É só explicar para vocês. Quero agradecer primeiro todas as sugestões. Ainda bem, eu lancei lá o vídeo e vocês trouxeram uma chuva de sugestões incríveis para mim. Eu fiquei muito feliz. Teve gente que me indicou um monte de livros de uma vez. Então, foi muito legal a participação aí de vocês. Eu gostei demais. Livros que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Fui pesquisar sobre todos os livros que vocês me indicaram, os que eu não conhecia, né? E sentei um dia, pesquisei, fiz a lista, refiz e fiz de novo. E riscava um, riscava outro, enfim. Eu queria uma lista bem caprichada. Então, só explicar para vocês o seguinte. Teve gente que me indicou só um livro. Quem me indicou só um livro, eu coloquei o livro na lista, tá? Que a pessoa me indicou. Porque eu quero a participação de todo mundo. Então, todos que comentaram lá no meu vídeo, todos têm livro aqui na lista, tá? Então, quem me indicou só um, eu coloquei o livro da pessoa na lista, tá bom? Quem me indicou vários livros? Teve gente que indicou cinco, sete, dez livros. Eu escolhi dois a três livros dessa pessoa, né? Para não ficar ninguém, sem escolher o de ninguém. Eu queria que todos participassem. Segui a sugestão de todos vocês que me indicaram. Então, quem me indicou, por exemplo, sete livros, eu escolhi dois a três. Entre esses sete, tá? E não coloquei, tirei da lista alguns livros que me indicaram que eu li recentemente. Esses eu não vou colocar na lista. Livros que eu li de, por exemplo, dois a três anos para cá. Tinha alguns que eu já tinha lido. Uns que eu tinha lido agora, por exemplo, Quarto de Despejo, me indicaram. Mas eu tinha acabado de ler recentemente, né? Então, esses livros que eu li recentemente, eu não coloquei na lista. Tá bom? Então, no total dos que vocês me indicaram, deu um total de trinta e quatro livros. Dos que eu escolhi, tá? Coloquei de todo mundo que me indicou. E aí, para dar os cinquenta, faltou dezesseis. Esses dezesseis, eu escolhi. Dos que eu tinha vontade, né? Claro que teve alguns que algumas pessoas me indicaram que eu colocaria também. De todo jeito, eu ia colocar. Mas aí, completei com mais outros dezesseis livros que eu tenho muita vontade de ler. E já coloquei todos, assim que eu terminei a lista, já coloquei todos na minha lista de desejo. Alguns já estavam na minha lista, né? E os que não estavam, eu já coloquei. E à medida que eu conseguir, que eu puder, eu vou comprando devagarzinho, né? Vou ver como que eu faço. Se eu não conseguir comprar, eu dou um jeitinho de conseguir. Ou na biblioteca, ou PDF, para eu poder ler. E conseguir finalizar essa lista aí até os meus cinquenta anos, se Deus quiser. Tá bom, gente? Então, vamos lá. O que precisar de explicação, eu vou explicando para vocês. Vou tentar deixar a foto dos livros aqui, gente. Vai me dar um trabalho, mas vou tentar ter paciência. De colocar a fotinha de cada livro aqui para vocês. Tá bom? A capinha deles. Então, vamos lá. Não vou ficar lá número, não. Vou falar na lista. Primeiro, eu vou falar até o de trinta e trinta e quatro, é os que vocês me indicaram. Tá bom? Todos que eu vou ler por agora foram indicações de vocês. Aí, vocês comentem aí, gente, o que achar da lista, tá? Por favor. Então, vamos lá. As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Não sei se eu vou falar os nomes certos, tá, gente? O Profeta, de Calil Gibran, Paulo e Estevão, Chico Xavier e Emanuel. Gente, só explicando. Isso aqui vocês estão vendo que é espírita. É isso que eu falei. Tentei diversificar, tá, gente? Teve gente que me indicou. Esse foi indicado. Livro espírita. Aventura, drama, romance, poesia. Tinha poesia também nas indicações. Livro nacional, estrangeiro. Então, eu tentei fazer a lista bem variada e consegui não repetir autor, tá, gente? Consegui fazer uma lista de 50 livros de 50 autores diferentes. Tá? Então, vocês vão ver de tudo aqui. Todo tipo de livro, porque é isso que eu quero. Eu quero tentar ler de tudo, tá bom? Então, vamos lá. Parei no Paulo e Estevão. O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Jane Eyre. Não sei se é assim que fala. Eu acho que é. Da Charlotte Brontë. O Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Esse aqui eu vou passar um apertozinho, porque é muito grande essa história, né, gente? O Tempo e o Vento. Ele foi lançado agora em três volumes. Então, essa, inclusive, foi a edição que eu coloquei na minha lista de desejo. Que são três volumes separados. Eu tô contando como um livro só, tá, gente? São três. No caso, se eu for comprar essa edição, são três livros. Mas, tô contando como um só, que é o Tempo e o Vento, tá bom? A série Outlander. São oito livros, gente. Nunca pensei em ler, mas me indicaram. Então, fiquei curiosa. Vou ler e não foi a primeira pessoa que eu ouvi falando bem dessa série. São oito livros, mas vou considerar como um só. Vai ser difícil, né? Mas, vamos tentar. Então, a série Outlander. O Fantasma de Canterville e outros contos. Me indicaram, gente, o Fantasma de Canterville. Do Oscar Wilde. Só que todas as versões, as edições que eu encontrei, é de contos. Não é só o Fantasma de Canterville. É o Fantasma de Canterville e outros contos, tá? Então, já coloquei lá na minha listinha de desejos também. Açúcar Amargo, do Luiz Puntel, que pesquisando eu descobri que é da série Vagalume, gente. Eu não lembrava desse livro. Com certeza eu li na minha infância e na minha adolescência, porque eu li acho que quase toda a série Vagalume. E eu não lembrava e vi, quando eu tava pesquisando, muita gente elogiando. Então, quero ler ou reler, porque eu não lembro como que é a história. Esse que é da série Vagalume, Açúcar Amargo. Um Pedido às Estrelas, da Priscila Sibley. Káfika à Beira-Mar, de Haruki Murakami. Morte no Nilo, da Agatha Christie. O Filho de Mil Homens, Valter Hugo Mãe. A Metamorfose, Franz Káfika. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Os Miseráveis, do Vitor Hugo, claro, não podia faltar. Me indicaram e eu iria colocar de todo jeito, né? Johnny Vai à Guerra, Dalton Trumbo. Fiquei muito curiosa com essa história. Quando eu pesquisei, me indicaram, eu pesquisei. Tô bem curiosa pra ler. A Mulher de Branco, de Wilkie Collins. David Copperfield, Charles Dickens. Foi difícil, gente, porque do Charles Dickens tinham me indicado outro livro também. E como eu não quis repetir a autora, eu tive que escolher. Então, escolhi esse, David Copperfield. Mas vou tentar ler outras coisas dele também. Reparação, de Ian McKeevan. Não sei se é assim que fala. Reparação. O Tempo entre Costuras, de Maria Doenhas. Gente, tô muito curiosa pra ler esse livro. Tô muito curiosa. Fiquei encantada com a sinopse dele. O Tempo entre Costuras. A Casa Holandesa, de Anne Pachet. Não sei se é assim que fala. A Casa Holandesa. Esse aqui eu vou ter que explicar, tá, gente? Coloquei na minha lista 50 tons de cinza. O que que acontece? Eu tinha feito aí uma tag. Quem assistiu vai lembrar. Eu fiz uma tag falando. Tinha um tópico que era um livro que eu nunca vou ler. Nunca quero ler. Eu respondi os 50 tons de cinza que eu não tenho interesse nenhum em ler. Nunca leria assim por vontade própria. Só que o que que acontece? Quem me indicou ele aí lá no vídeo foi uma pessoa que eu amo muito. Muito querida. Tá? Então, é... E foi o único livro que ela me indicou. Tá bom? Então, em consideração a essa pessoa, porque ela me indicou esse livro. Ela até falou que é porque o livro era 50 livros até os 50 anos. Aí, pra combinar, ela me indicou os 50 tons de cinza. Pra ficar tudo nos 50. Em consideração a essa pessoa que eu amo, que mora no meu coração, que me segue aí, segue minha filha. Né? Eu vou ler 50 tons de cinza. Tá bom? Essa pessoa sabe de quem que eu tô falando. Eu não vou ficar citando o nome, não, gente. Porque senão eu tenho que falar o nome de todo mundo que me indicou, tá? Ela sabe quem é, porque ela me indicou. Então, vou ler em consideração a ela. Tá bom? Vou abrir essa exceção aí. Vou ler só o primeiro, tá? E se eu não gostar, eu não leio os outros. Se eu gostar, eu leio os outros dois. Então, vamos lá. Itchakoisan, Stephen King. Não pode faltar o King, né? A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. É outro que eu sempre tive vontade de ler. Já tava na minha lista de desejos também. A Casa dos Espíritos. E o Vento Levou, não podia faltar, da Margaret Mitchell. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Mrs. Dalloway, não sei se é assim que fala, da Virginia Woolf. Sempre tive vontade de ler também. Me indicaram, coloquei na lista. O Livro das Semelhanças, de Ana Martins Marques. Uma Verdade Inconveniente, de Algor. Tô bem curiosa. É um livro, pesquisei, é sobre o aquecimento global. Tô muito curiosa. Dom Casmurro, Machado de Assis, claro. Não pode faltar. E o Coronel e o Lobisomem, de José Cândido de Carvalho. Esse meu marido tem. Não vou precisar comprar. Meu marido tem ele aqui. E eu já assisti o filme. E amei, amei. O filme é perfeito. Tô muito curiosa pra ler o livro também. Aqui deu 34, gente. Esses são os que vocês me indicaram. Tá bom? Então, agora, do 35 até o último, até os 50, foram os que eu coloquei na lista que eu tenho vontade de ler. Tá bom? Então, vamos lá. Crime e Castigo, do Dostoyevsky. Dostô para os íntimos. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, do Ariano Suassuna. Eita nome, hein, gente? Fiquei em dúvida, porque eu sempre quis ler, nunca li nada do Suassuna, né? E conheço O Alto da Compadecida pelo filme. Amo. O filme, pra mim, é perfeito. Um dos melhores filmes brasileiros já fez. Aí, fiquei em dúvida, porque eu vi a resenha desse livro aqui no canal do Carlos, do Lizzie Binks. E fiquei muito curiosa. Então, ficou, né? Eu falei, ah, como eu já conheço a história do Alto da Compadecida pelo filme, então, na lista eu vou colocar o outro, o Romance da Pedra do Reino. Mas, depois, quero ler também o Alto da Compadecida. Então, ficou esse aqui na lista, tá? Moby Dick, do Herman Melville. Herman Melville. Moby Dick, eu sempre tive curiosidade de ler. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Grande Sertão, Veredas, João Guimarães Rosa. Só leitura boa, hein, gente? Difícil, né? Eu imagino. O Velho e o Mar, Ernest Hemingway. Tenho muita curiosidade de conhecer essa história, tá, gente? A Montanha Mágica, de Thomas Mann. O Crepúsculo e a Aurora, do Ken Follett. A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse já estava na minha lista também, quero muito ler. Drácula, de Bram Stoker. Mais um terrorzinho aí. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Também fiquei em dúvida qual do Saramago que eu colocava. Mas, no fim das contas, pesquisei e escolhi esse. Ensaio sobre a Cegueira. Guerra e Paz, do Leão Tolstói. Guerra e Paz. E o último, não menos importante, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Que eu estou muito curiosa para ler. Então, assim ficou a minha lista, gente. Tá bom? Vocês viram que eu coloquei clássicos. Clássicos, bem clássicos. Mas é porque eu realmente tenho vontade de ler. Não é só porque são livros famosos e tal. Como vocês me indicaram bastante coisa diferente que eu não conhecia. Então, achei bacana e ficou meio a meio. Ficou alguns livros aí, né? Que eu, pelo menos, não conheço. Autores que eu nunca ouvi falar. E um pouco dos clássicos aí que eu sempre tive vontade. Sempre vejo todo mundo falando. E tenho muita curiosidade de ler. Então, acabei de completar 43 anos. Tenho até aí os 50 anos. Vou começar em janeiro. Provavelmente vou começar com os que eu tenho. São poucos que eu tenho aqui em casa, tá? Eu tenho o Coronel Lobisomem, né? Que eu falei, meu marido tem ele aqui. O Drácula eu tenho. O Itchacois eu tenho. Então, vou tentar começar pelos que eu já tenho aqui. Até porque não posso comprar livro sempre, né? Vou ficar de olho sempre na minha lista. Quando tiver algum mais baratinho, eu compro. E aí, vou fazendo assim. Vou tentando dividir aí. Como eu tinha feito a conta, vai dar mais ou menos 8 livros por ano. Pra eu conseguir chegar até os 50. Então, eu acho que tá bem tranquilo. Porque tem alguns bem calhamaços mesmo. Mas tem alguns que são bem fininhos. Eu olhei também. Tem alguns que são bem tranquilos de ler. Tá bom, gente? Então, essa foi a lista definitiva. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Comentem aí o que vocês acharam. Se já leram alguns desses aí que eu falei. Se gostaram ou não. E, enfim. Quem quiser ler algum deles junto comigo, é só entrar em contato aí que a gente combina. Tá bom? E vai ser muito legal ler junto com vocês. Então, é isso, gente. Obrigada por terem assistido até agora. Beijo grande. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Tchau, tchau.